Eu vou selar o meu cavalo que hoje tem vaquejada Avisei pra minha mulher que eu só volto de madrugada Liberaram o pisereita mundão, acaba não É que saudade eu tava de uma aglomeração Ei, 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 o pisereita liberado Pode mandar a cachaça, o vaqueiro tá preparado Ei, 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 manda pito com limão Pra um vaqueiro que se preza e nunca perde a tradição Ei, 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 o pisereita liberado Pode mandar a cachaça, o vaqueiro tá preparado Ei, 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 manda pito com limão Esse é o vaqueirinho doidinho pra tocar no paredão Isso é a gênera bizarra, meu filho Rony Freitas e Renan Guerra, papai Pra tocar nos paredão Vou selar o meu cavalo que hoje tem vaquejada Avisei pra minha mulher que eu só volto de madrugada Liberaram o pisereita mundão, acaba não É que saudade eu tava de uma aglomeração Eu vou selar o meu cavalo que hoje tem vaquejada Avisei pra minha mulher que eu só volto de madrugada Liberaram o pisereita mundão, acaba não É que saudade eu tava de uma aglomeração Ei, 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 o pisereita liberado Pode mandar a cachaça, o vaqueiro tá preparado Ei, 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 manda pito com limão Pra um vaqueiro que se preza e nunca perde a tradição Ei, 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 o pisereita liberado Pode mandar a cachaça, o vaqueiro tá preparado Ei, 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 manda pito com limão Que um vaqueiro que se preza e nunca perde a tradição E nos teclados, meu maestro Zezinho Teclas